Olá, então cá estamos para mais um vídeo do meu top 10 produtos favoritos da Oriflame. Tenho-vos falado todos os dias sobre um produto que eu escolho e que já não dispenso aqui em casa. Hoje a escolha foi fácil, mas no entanto eu não pude escolher só um produto. Eu tive que escolher uma linha completa de cuidados do rosto que eu utilizo diariamente e que já não dispenso aqui em casa. Essa linha é da gama Novage e é a linha Wrinkle Power, que é indicada para mulheres acima dos 30 anos. O que não quer dizer que, independentemente da tua idade, a linha de produtos diários do rosto da gama Novage tem que também ser adequada às necessidades da tua pele. Que foi isso que eu fui ao encontro com as necessidades da minha pele e acabei por optar por esta linha mais de 30 porque também há a linha de mais de 40 e que já é o meu caso, mas eu achei que a mais de 30 era a que realmente se adequava mais às necessidades da minha pele neste momento. O que é que é esta linha Wrinkle Power? É uma linha que, como o próprio nome indica, faz cuidar da tua pele, com também a redução das rugas e linhas de expressão e também previne, como é óbvio, o seu envelhecimento. É uma linha composta por 5 produtos, tal como todas as linhas da Novage, são sempre 5 produtos. Começa pelo gel de limpeza, que eu já falei sobre ele também num top 10 individualmente. É sempre com o que a gente inicia o cuidado da pele de manhã e à noite, que é a limpeza do rosto. Depois passamos para o creme de olhos. O creme de olhos ajuda não só na redução das olheiras, como também ajuda a diminuir as linhas de expressão e a prevenir as rugas. Depois temos o sérum. O sérum que nós aplicamos nas bochechas e também na testa serve para potenciar a nossa pele e prepará-la assim para o cuidado a seguir, que é a hidratação que nós aplicamos com o creme de dia ou o creme de noite, sendo o de manhã ou sendo a noite que o aplicamos. Qualquer um dos produtos tem sempre, acima de tudo, o efeito de redução das rugas, redução das linhas de expressão, prevenção do envelhecimento e também ajuda a recuperar a elasticidade da nossa pele. Para já é tudo. O meu top 10 de hoje, eu disse que ia ser um vídeo muito curtinho. Alguma dúvida já sabem, mandem mensagem privada e até já! Tchau!